Hoje, segunda-feira, na programação da TV Globo, os telespectadores terão a oportunidade de aproveitar uma emocionante noite de ação com a exibição do filme O Protetor 2. Este filme, dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Denzel Washington, é uma sequência do sucesso O Protetor, de 2014. Na trama, Denzel Washington retoma seu papel como Robert McCall, um ex-agente das Forças Especiais, que agora leva uma vida tranquila como motorista de Lyft, mas não consegue resistir a ajudar pessoas em apuros. A trama toma um rumo sombrio quando sua amiga e ex-colega, Susan Plummer, interpretada por Melissa Leo, é brutalmente assassinada na Bélgica. Determinado a encontrar os responsáveis pela morte de Susan, McCall embarca em uma jornada na Europa, onde se envolve em uma complexa conspiração envolvendo agentes do governo, traição e segredos obscuros. Usando suas habilidades letais, ele busca vingança e desvenda os segredos por trás do assassinato. Ao longo de sua missão, McCall enfrenta diversos inimigos, incluindo agentes corruptos, assassinos profissionais e bandidos perigosos. Ele também estabelece alianças improváveis em sua busca por respostas e justiça. O filme oferece cenas de ação intensas, lutas habilmente coreografadas e o carisma inegável de Denzel Washington. O Protetor 2 é uma eletrizante aventura de vingança que manterá os espectadores na beira de seus assentos, enquanto McCall luta para fazer o que é certo e proteger aqueles que ele ama. Além disso, o filme mergulha nas complexas questões éticas e no senso de justiça de Robert McCall. Seu forte código moral e sua necessidade de fazer o que é correto, muitas vezes, o levam a situações perigosas e violentas. Sua empatia e compaixão o motivam a ajudar pessoas comuns que enfrentam injustiças, e sua capacidade de se tornar um justiceiro implacável é um elemento central da trama. Enquanto busca vingança, McCall desenvolve relações interessantes com outros personagens, como Dave York, interpretado por Pedro Pascal, um agente do governo envolvido na conspiração. A dinâmica entre McCall e York é tensa, uma vez que ambos têm habilidades e treinamentos semelhantes, mas objetivos opostos. O filme também aborda temas de redenção, perdão e a inevitabilidade do passado voltar para assombrar. McCall lida com seu próprio passado traumático e eventos que o levaram a se tornar um homem de ação. A busca por justiça e a tentativa de reparar erros do passado são elementos emocionais que adicionam camadas à narrativa. O Protetor 2 é conhecido por suas cenas de ação bem coreografadas e coreografia de lutas habilidosas. Denzel Washington oferece uma atuação convincente como um herói de ação maduro e determinado. O filme equilibra momentos de ação intensa com momentos de reflexão, criando uma narrativa que mantém o público envolvido do início ao fim. No geral, o Protetor 2 é um filme de ação emocionante com um protagonista carismático, reviravoltas na trama e uma mensagem sobre justiça e moralidade. É uma sequência digna do filme original e oferece entretenimento empolgante para os fãs de ação e suspense. E para os fãs do filme, uma ótima opção para a noite de tela quente na programação da TV Globo. E para os fãs do filme, uma ótima opção para os fãs do filme.